O mercado de Curitiba, para nós, da Eco3, é extremamente importante. Temos muitos bons clientes aqui. É uma região que tem tido um crescimento muito interessante e são empresas de muita qualidade. Tem um PIB gráfico muito importante. Aqui é uma região de descendentes de alemães, descendentes italianos, e muitos deles escolheram o ramo gráfico como uma empresa. Então, aqui é uma região bem central mesmo. Acho que foi bem escolhido essa região por conta da importância dele para o nosso segmento. O mercado do Sul é um mercado muito importante para a gente. É um mercado que tem inúmeras gráficas, gráficas importantes, até gráficas menores, que permeiam o mercado como um todo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para a Klabin. Curitiba e região é um mercado muito importante para a Koenigbauer, mesmo porque tem havido vários investimentos na região. Aqui os gráficos estão investindo. Então, tem uma relevância muito grande para todo o mercado nacional. E aí